Jogos em mídia digital de PS3, PS4 e Xbox One é na Rios Games. Link na descrição e usa meu cupom de desconto. E tá procurando skins pro seu console? Passa na Pop Artes Skins. Links também na descrição. Galera, imaginem aí um seriado baseado em Resident Evil, hein? Seria top, né galera? Só que não vamos ficar tão esperançosos assim não, porque a coisa tá complicada, viu cara? Mas antes de falar isso, já vai deixando aquele like maroto aí no vídeo pra ajudar na divulgação. Hoje em dia, galera, o like é muito importante. Se antes já era, agora é mais importante ainda. Porque se você ver o vídeo e não deixar o like, o YouTube não vai divulgar mais os vídeos pra vocês. É estranho, mas é assim mesmo. E se é novo aqui no canal, já se inscreve aí, beleza? Bom, essa aqui na verdade é uma notícia do site Review, que é uma parceira aqui do canal. Inclusive, eu vou deixar o link do site deles aí na descrição, ok? E o lance é o seguinte. O produtor do projeto Arklay, que é essa série que eu disse anteriormente, chamado Sean Lebert, deu uma entrevista ao site e disse que a coisa toda poderia ainda sair do papel. A coisa tá meio encaminhando, saca? Há um tempo atrás, mais especificamente em 2014, surgiram aí as primeiras notícias sobre o seriado e deixaram os fãs da saga daquele jeito, né? Completamente com sangue no zoinho. Como o próprio nome já diz, o cenário seria em Arklay mesmo, e o protagonista seria um detetive chamado James Reinhardt. Seu papel seria investigar uma série de assassinatos misteriosos nessa região aí mesmo de Arklay. Praticamente, né? A mesma história dos jogos mesmo. A série seria produzida por uma empresa chamada Mance Media. Nessa época, ela divulgou algumas informações, só que para o projeto andar mesmo, eles precisariam de alguma outra empresa ou alguém que ajudasse, financeiramente mesmo. Nisso aí, eles enrolaram três anos, até que o Sean divulgou um curta-metragem, e eu vou deixar passar algumas partes aí pra vocês. Ele não revela muita coisa, sim, como nomes de personagens, mais detalhes sobre a história, mas é o começo de tudo, né? Pelo menos é alguma coisa. Não é que nem esses últimos três anos aí que não teve nada, mas nada mesmo. Ainda nessa entrevista pro site, o Sean falou também sobre as suas ideias. Ele quer algo mais investigativo e com alguns elementos da saga, como a cidade de Hacon City e a Umbrella também. A minha expectativa, cara, é muito boa. Ele tá mostrando que mesmo com todas as barreiras, as adversidades, o cara não vai desistir, não. Ele tá correndo atrás e quer sim tirar do papel isso aí. Inclusive, ele disse também que tá escrevendo um piloto de uma hora. Quem quiser saber mais sobre o que ele falou na entrevista, o link tá na descrição, beleza? Tá tudo lá, a entrevista completa dele. E caso futuramente tiver mais novidades, se vocês quiserem, eu trago aqui pro canal pra vocês. E além disso, se vocês mesmos tiverem aí mais novidades, deixem aí nos comentários ou me mandem lá no Twitter, beleza? Então é isso, galera. Deixem aquele like maroto aí no vídeo pra ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. Tchau.